A cozinha, inicialmente ela tinha falado que era um rolinho ao molho siberiano, mas como vai no molho beterraba, eu achei melhor a gente colocar rolinho ao molho a Mirley. Você concorda comigo, Mirley? Concordo, pode ser. Não é verdade? É verdade. Porque eu acho que tá bem a sua carinha, viu? Ah, é? Meio vermelhinho assim? É, tá bem a Mirley. A Mirley é da congelarte e lá na congelarte nós temos a comida pronta, congelada, em porções individuais, em porções maiores. Ela faz pra você o jantar do jeito que você quiser. Se você quiser levar a tua travessa, o teu pirex, na verdade a Mirley prepara pra você e você leva pra sua casa. Mirley, a gente encontra lá tudo, né? Tudo já pronto, congelado, né? Embaladinho, só pra abastecer o freezer. Porções individuais e porções maiores, né? Isso. É, os pratos prontos são a embalagem pra micro-ondas. É, daí tem as tortas, tem massa semi-pronta, né? É, salgadinho pra festa, tem filézinho pra fritar em casa, filé de frango milanesa, bife à milanesa. Então tem tudo na parte prontos, semi-prontos, massas prontas e massas semi-prontas. E tortas, doces e salgadas. E os cheesecakes. Isso também. Não pode esquecer dele. É. Os mousses gostosos. Isso. E você também prepara as empadinhas, coxinhas. Empada, é isso, tudo pra festa, né? E é um tamanho bom, não é um tamanho muito pequenininho, né? É um tamanho bem, bem joia, assim. E hoje você trouxe as esferrinhas pra nós degustarmos também? Trouxe as esferrinhas de ricota, hoje também. De ricota. Isso, a de ricota e a de carne. E como é que você prepara esses rolinhos ao molho à merlaine? Então, ele é feito com filé mignon, sabe? Só que a gente pode preparar com outra carne também. É que o filé é mais rápido, né? Certo. É, então a gente coloca presunto e queijo no meio, né? E daí faz o molho com a beterraba. E faz ele enroladinho. Faz ele, é tipo um rolê. Certo. Tipo o bife é rolê. Então, são 600 gramas de filé mignon em bifes finos. Isso. Que poderá ser outra carne. Isso. 100 gramas de presunto, 100 gramas de mussarela. Isso. Tempera os bifes, enrola o bacon, o presunto e a mussarela nele. Isso, coloca o palitinho, né? Coloca o palitinho e depois... E daí frita ele, né? Aham. No óleo ou se quiser na manteiga, fica bom também. Aham. Né? Aí, se for fazer com outra carne, pode fazer os rolinhos, só que daí tem que cozinhar ele mais tempo na panela de pressão. Certo. Aí, aquele caldo pode usar pra fazer o molho. Ah, das beterrabas. Porque se você não tem o molho, pode colocar o cubinho de caldo de carne mesmo. Tá? Bom, e o molho você faz com duas beterrabas cozidas. Isso, já cozidinha, né? Eu trouxe já cozida, ó. 500 mililitros de caldo de carne. Isso. Duas colheres de sopa de shoyu, uma colher de sobremesa de aginomoto, uma colher de sopa de farinha de trigo torrada. E o sal é a gosto, né? É, tem que provar, porque se você colocar o cubinho de caldo de galinha, de caldo de carne, ele já contém sal. Então, daí, é bom não colocar o sal. Provar depois, né? E a farinha, é só dar uma torradinha nela, né? Pra não colocar a farinha pura, pra não ficar com aquele gosto, né? Da farinha. Então, torra ela numa frigideirinha. Isso. E coloca, é bem fácil. E aí, põe tudo. Bom, então tá. Eu vou deixar você trabalhar aí. Tá. Você vai preparando aí. Vou preparando. Já tá uma porção pronta, né? É, tem um pronto aqui. Pro pessoal saborear, né? Isso, tá prontinho. Porque o doutor Rams e o doutor Júpiter, eles estão aqui já saboreando e degustando, né? Hã? Estamos salivando, tá? Estamos salivando. As espigras é de ricota, viu?